Papai, deixa eu te fazer uma pergunta Calma filho, nós estamos felizes chegando aqui na DP Depois de prendermos o Mutano E a bandida Ravena Papai, eles não podem ser presos, eu assisto eles Por que eles foram presos? Eles foram presos por terem cometido um crime Eles roubaram um helicóptero E você pode dar uma olhada nos olhos da Ravena Ela tá com o olho do Herobrine do Minecraft E o Mutano também, ele está super malvado Escrito, ó, ele tá belga Você assiste o desenho desses bandidos Isso é muito ruim, filho Papai, mas eles não são bandidos Alguma coisa pegou ela e fez uma maldição contra a Ravena Ah, eu já sei quem pegou ela já Foi o Mutano que pegou ela Eles estavam se beijando escondidos no bico É Caraca, papai Enfim, eles são os bestaliões de uma vida Exato Bom, mas eu fiquei sabendo que a gente tem mais pessoas ficando namorados aqui nessa delegacia que a gente trabalha Sério, papai? Eu quero entrar nessa delegacia pra namorar também Filho, você não tem idade pra isso não Ah, papai Vamos subir aqui e vamos ver se a gente consegue encontrar algum outro bandido Porque é proibido namorar e namoro O Rizem dizem que fala isso Ah Meu filho, olha ali O Flash, que é um policial forense, papai, ele tá fazendo isso? Sim, ele tá beijando muito forte Muito forte, ela tá, nossa, beijando o pescoço dele, por isso que ele tá vermelho É proibido beijar no trabalho Seu bandido Seu bandido Corre, filho Corre Sabia que Meu Deus, filho Eu acho que eu não poderia ter atacado aquilo Agora a polícia vai virar atrás da gente, filho Papai Eu sabia Corre, mamãe Que mal que tu puder Nossa Ah, que leitinho Papai Vai, vai, vai 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 Não bate a B&M, papai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Nossa Olha a barrigada Não Vai, vai Vai, vai Meu Deus, que eu perdoou Você me esqueceu o cargo de artérios do nome, o polícia Vamos! Seus maladros são rúbidos! Ai, eu tô vendo essa peça! Uhul! Uhul! Yeeeey! Tentou, mamãe! Pronto, aqui a gente vai encontrar gente! Caraca, mamãe! Isso, isso! Vocês vão achar a gente! Ha! Você vai ser confessado numa... Sim! Cara, você é demais! Aqui, aqui! Ha, ha, ha! Vai dar boa, vai dar boa! Minha, se é um policial de parar, fala que é o caminhão da... A furgão da igreja! Metemos a fuga! Yeeeey! Nossa, isso foi incrível, filho! Espero que continue tudo tranquilo, né, papai? Com certeza, filho! Com certeza! Cara, tudo tranquilo! Não vai acontecer nada de errado, papai! Peraí, filho! Você chegou a ver o que tem na mala dessa van? O que? Papai! Agora que você... Vamos ver o que tem na mala... Peraí, vamos pegar a antena pra abrir, né? Consegue abrir? Consegue abrir? Tá, vamos abrir então! Pera... Filho, eu não acredito! Esses dois bandidos estavam dentro dessa van! Peraí, como assim, papai? A gente deixou eles na delegacia! E como que eles chegaram até aqui? Ele é rápido! Detalhe, filho! Não era a Barbie que tava lá, era a Arlequina! É verdade! O Flash é um pegador! Ele é um pegador igual o pegador de macarrão! Quando você coloca na parede, aperta! Pega um monte de lambisgoia! Gostou, né? Gostei, filho! E agora? O que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que tentar... Papai! Olha ali na frente! Você não viu nada! Dá uma rezinha! Ah! Dá uma rezinha, papai! Olha o pesado! Olha o pesado! Olha o pesado! Ih, papai! Pesado! Pesado, papai! Opa! Caraca, papai! O Flash tá indestrutível, filho! É, papai! Pronto! A gente deu um troco! Filho, olha ali os fogos que o papai fez! Aonde, papai? Caraca! Isso tudo porque você acabou com o Flash! Exato, filho! Na verdade eu não acabei ainda! Agora eu vou acabar com o Flash! Mas temos um problema! A polícia vai vir atrás da gente novamente! Pai, papai! De novo, papai! Vamos fugir com o que agora? Com o moto! E a gente vai ter que meter a fuga lá no Cristo Redentor e saltar de paraquedas! Verdade, papai! Agora, aonde acharemos uma moto? Você já saltou de paraquedas alguma vez na sua vida, filho? Não, papai! Nunca saltei! Pra tudo ter uma vez! Eu vou jogar minha pokeball e vai aparecer moto! 3, 2, 1... Pei! 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 a minha frente. Eu peguei a pior moto de todas, filho. Cuidado. Papai, é que você não viu a minha. Eu vou ter que usar o telepótese de pai e filho de novo. Não é possível. Nossa. Você pegou aquela de motocross, filho? Não, a moto de dirigir, dirigir, dirigir. A moto de... Motoclube. Motoclube. Ai, meu Deus. Estamos metendo a fuga. Estou com três estrelas só. Ei, papai. Eu estou com o telepótese aqui no destino. Para dentro, rapaz. Filho, é possível. A minha grandira, papai. Ela está na base do F2. Consegui, papai. O que é bom? Vamos fazer essa barriga do Cristo. Uh. Eu não consigo. Pegar a atitude. Eu cheguei com a minha moto. Yes. Eu cheguei aqui, filho. Eu estou aqui no braço da direita do Cristo Redentor. Você é o braço direita do Cristo. Olha isso, filho. Isso é muito bacana. Que linda. Eu sou o Cristo Redentor. E eu quero que saiam do meu braço direita. em nome de mim. Amém. Papai, vamos logo. Papai, você não te vira, mas eu te vira. Ele mandou a gente sair. Ele não gostou, filho. Tchau. Papai, desce. Você pegou a minha moto. Valeu, pessoal. Até a próxima. See you tomorrow. Amém.